O tempo passa a correr Só passas pelos anos Manos matam-se a correr A corrida mata os manos Já vi tantos a morrer Desistir de fazer planos O que interessa é o futuro O resto nós enterramos Podes dizer que eu não presto Juntos nós vestamos E aquilo que nós temos Momentos que passamos com os manos Humildade é fundamental Até podes ter tudo Mas sem ela não tens o essencial Da essência é natural Fundamental Com mais bases da ciência Não há carência Só paciência Sinceridade Nas emoções Sapiência advém da experiência Que vem das várias situações E no final dos anos Não lidas com a vida Já só vives De ao brigo Enquanto ligas aos manos Mas quantos não te entendem No fundo não entendem Ou já têm outros planos E diz está-se bem Ok Acredita boy eu sei O que é querer ir mais além Não te esqueças porém Que tu nunca serás nada Se não houver mais um ganho O meu rap é para os reais Que mantém os ideais Que eu estimulo Esses sim eu sinto Por eles eu rimo Com eles eu pulo Com eles eu pulo Com eles eu pulo Isto é apenas para os reais São versos e aqueles instrumentais Concretos e nunca te atras Para todos os demais E o afeto que sentimos Pelo produto produzido E aquilo que transmitimos Em que chega ao vosso ouvido É apenas para os reais São versos e instrumentais Concretos e nunca te atras Para todos os demais E o afeto que sentimos Pelo produto produzido É aquilo que transmitimos E que chega ao vosso ouvido Isto é apenas para os reais Mas quem serão os tais Que te acompanham quando cais Ou naqueles momentos fulcrais Prefiro honestidade Porque essa nunca é demais Prefiro um pouco de humildade Porque a paródia todos são ideais Tenho pensado um pecado E reparado que anda tudo trocado Sei que para alguns é complicado Não há um rumo traçado Enquanto eu retrato mais um episódio de vivência Presumo que seja óbvio Constato que em vocês não vejo coerência Mas firmeza bro Estamos juntos na batida Ninguém esqueceu Ignorou A longa estrada Percorrida Zona Cê está ligada Pelo elo de ligação E mesmo que a turma afastada Mantemos a nossa inspiração Não dá para adormecer Por muito tempo não Ainda há muito a fazer Antes de pararmos a produção A oportunidade pode ser só Uma não desperdiço sem vão Não queres que tudo se resuma De alguma forma A degradação Então Tenta controlar E a Broda bem a situação Ganha Paixão pela vida E traz uma otimização Sei que nada sei Mas talvez um dia eu saberei E desejarei Não querer saber Não interessa aquilo porque passei Apenas aquilo que lutei Pelo que queria ser E irei tentar ser Menas para os reais São versos e aqueles instrumentais Concretos e nunca di atrás Para todos os demais E o afeto que sentimos Pelo produto produzido E aquilo que transmitimos E que chega ao vosso ouvido É apenas para os reais São versos e instrumentais Concretos e nunca di atrás Para todos os demais E o afeto que sentimos Pelo produto produzido É aquilo que transmitimos E que chega ao vosso ouvido 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 Amém.